Alguém aqui gosta de ouvir histórias? Agora que eu gostei. Até hoje, pra mim, exceto o Pascoal, foi a coisa melhor que eu tive, foi o aula. Hoje, eu vou contar mais uma história. E é mais uma dessas histórias que estimulam uma reflexão. Sim, eu vou contar uma história, que é isso que eu acho que eu sei fazer de melhor na vida. Mas eu vou contar algo que aconteceu hoje comigo. E que já vem acontecendo há bastante tempo com o Caçando Histórias. E como muitas pessoas chegaram agora aqui no canal, muitas pessoas chegaram também recentemente no Instagram, talvez não saibam. Muita gente pensa, ah, o Caçando Histórias surgiu agora, com pouco tempo, a Kêmela está trazendo essa experiência para a internet agora. E não é assim, não foi agora que isso tudo começou. Toda essa trajetória tem 12 anos e ela não começa na internet, ela não nasceu para a internet. Ela está na internet, mas ela não nasceu dela, não nasceu antes. Mas uma coisa que sempre foi muito presente na minha vida com o Caçando Histórias foi de mobilizar a gente. De ajudar, de colaborar, de fazer junto. Eu não faço nada, eu nem posso fazer nada na minha vida se eu não considerar a necessidade e a urgência de fazer algo pelas pessoas. Eu sou uma pessoa de candomblé e a gente aprende, pelo menos foi assim que eu aprendi e assim que eu tenho aprendido, que a gente dá um passo positivo, dá bons passos na vida e cresce e prospera e enfim, tem um caminho rodado na vida, porque a gente também tem isso na nossa predestinação, está no nosso caminho, mas a gente não pode viver qualquer felicidade sem olhar para o outro. E hoje, graças a Deus, ela não esqueceu da gente, não só naquele movimento, mas também como esse. Então hoje está trazendo essa ação tão gloriosa e massa para todos nós, né? Ficamos um pouco necessitados dessa situação, não só vocês, como também eu e ela também participando dessa situação, porque todos nós estamos no mesmo barco, estamos na mesma luta. Bom, hoje eu saí da minha casa cedo e fui para o outro lado, né? Eu fui de um município para o outro, mas aqui é tudo pertinho. E eu fui para o Recife, para a Água Fria. Na verdade, eu fui para o Alto do Pascoal, que é uma comunidade muito conhecida, assim, muito conhecida. Antes, muito negativamente conhecida por conta da violência, as coisas mudaram um pouco. Hoje em dia, lógico, você ainda encontra casos de violência, mas não da mesma forma como era nos anos 90, por exemplo. E eu fui para lá. Eu fui para lá para levar algumas cestas básicas que eu recebi do Porto Social. E, enfim, o Porto Social entrou em contato com o Caçando Histórias, porque já existia uma relação, um contato. Participei do PS Drops, que era um programa do Porto. E aí eles me convidaram a resgatar 50 cestas. Fui lá, pegou a cesta, trouxe, deixou aqui. Nem pude deixar na sede de educação do Histórias, porque a sede está fechada esse tempo todo. Então, enfim, não ia ser um ambiente limpo, higiênico, para poder manter esses alimentos. Trouxe aqui, ficou aqui guardadinho. E hoje, sexta-feira, dia 3 de julho, eu tive a felicidade de poder levar essas cestas lá para o Alto do Pascoal. Mas aí poderia ser, mas como é que você vai fazer? O Alto do Pascoal tem gente abessa e aí a gente tem uma caminhada, que é justamente uma retomada do Caçando Histórias para a sua atividade inicial, que é estar nas comunidades, estar nos espaços. E aí a comunidade de terreiro, a gente entende o terreiro como o chão encantado do mundo. Não é só o terreiro no ambiente religioso, é o terreiro da brincadeira, é o terreiro da cultura popular, é o terreiro da dança, é o terreiro da cultura do tambor, que na verdade é uma só. E quando eu conheci o pessoal do Boi Malabá, eu estive lá na época em que eu fiz, participei de um projeto incrível lá com o Galo da Madrugada, eu conheci todo mundo e me apaixonei. Um, dois, um, dois, três, eu quero frevo, 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 quero frevo. Ih, eu acho que está todo mundo muito esquecido aqui. Eu não acredito que eu vim para cá para só encontrar crianças esquecidas, minha gente. concentra, calma, se acalma, respira, respira. Isso, respira. Você está tapando o nariz, como é que você vai respirar, menina? Aí vamos de novo. Eu quero frevo. Eu não vou querer mais nada desse jeito, eu vou querer ir embora. Como é que pode? Bora? Eu quero frevo, 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 frevo. Eu quero frevo. Vou de novo. Eu quero frevo, 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 frevo. Ih, alguém chamou a vó aí. Vô, 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 vô. Foi todo mundo chamando. E veio o desejo de fazer o balaio de leitura. Foi Malabá, ele é uma família. Ele integra crianças, adultos, adolescentes. Nunca pode deixar a nossa agremiação. Foi Malabá, morrer, nem desistir. Porque passa de pai para filho, de filho para neto e assim vai. Kinla é pedagoga, contadora de história, arte educadora. Nasceu em Pernambuco, mas viveu muito tempo no Rio de Janeiro, onde criou o projeto Caçando Histórias, que levou para terreiros e comunidades quilombolas. Aqui, o foco são os bairros da periferia, locais onde a cultura nasce e se desenvolve. Para o Alto do Pascual, ela trouxe um balaio de leitura. Montou tenda, reuniu a criançada do Boi Malabá e chamou todo mundo para mergulhar no universo mágico dos livros. Potencializar uma comunidade leitora, que na verdade já é uma comunidade brincante. E as comunidades brincantes aqui no Nordeste, principalmente aqui em Pernambuco, são várias. Você encontra em vários lugares, principalmente em lugares da periferia. A gente encontra boi, maracatu, bufo de coco, famílias e famílias e famílias que carregam e levam suas tradições com muito amor, muito carinho, por décadas e décadas, gerações. E uma dessas famílias é a família do mestre Caboclo. Fui criado num boi teimoso, brinquei num boi misterioso. Aí saí brincando nos outros bois, né? Aí pronto, nessa etapa toda eu brinquei num boi de Antônio Pereira, que é o misterioso, o primeiro boi. O primeiro boi de Pernambuco é o misterioso. Aí eu brinquei nesse boi. Aí a gente fez um filme, ganhou uma concentração lá pra fazer um filme. Aí já que eu fui criado em Buma Meu Boi, participei desse filme e tudo, aí eu inventei um Buma Meu Boi pra mim. Justamente porque é esse, Malabá. Todos os bois, na época, cantavam Malabá, Malabá, desse boi pra dia. Aí eu digo, eu vou fazer um Malabá. Aí fiz um Malabá e depois eu fui ver o que era Malabá. Aí fui pra esse negócio que a gente pega em dicionário. Aí eu fui ver o que era Malabá. Aí Malabá, na lenda, é rei dos bois. Aí eu digo, não, vou fazer esse aqui pra mim. Aí botei o nome Malabá nesse meu aí. Aí ficou Malabá, Malabá, deixa o boi variar. Ficou bom, aí o boi ficou atrativo. Eu não conhecia o boi Malabá. Não sabia que existia. E por não conhecer, eu me encantei, me surpreendi e também me preocupei. Porque, enfim, cultura popular, né, gente? Poucos recursos, muito amor, muita dedicação, mas pouca atenção das políticas públicas pra cultura, pra grupos pequenos, né? E essas expressões populares não são tão populares, ou popularizadas ou divulgadas pela grande mídia, no carnaval e tudo mais. Então, assim, eles encontram muitas dificuldades. Então, raramente vem pessoas de cima pra olhar pra baixo, não. Quem pega de cima só olha pra cima. A sede deles, a sede oficial, é tipo uma casa muito pequena, que fica, assim, na beira de uma barreira. E quem mora em Pernambuco sabe o que é, como é desafiador, quais são os riscos, os perigos, as tragédias que às vezes acontecem nesses lugares. Mas os altos do Recife são lugares de muita felicidade, de muita cultura, de muita pulsação. Então, entendendo essa mobilização que eles já fazem há tantos anos, a continuidade dessa família, construindo e fazendo em uma família preta, né? O mestre Caboclo, a sua filha Sandra, o seu genro, o Mu. Não faz um negócio lá no alto, que é um negócio incrível, assim, porque ele consegue... Todo mundo, se você perguntar Anderson, ninguém vai saber, mas nu, o povo sabe. A gente tem que meter a cara mesmo, ir atrás e ir buscar e trazer pra dentro da nossa comunidade. Porque a gente sabe, nem todas as pessoas que moram dentro de uma comunidade são as pessoas que não têm uma dignidade, né? São as pessoas que merecem e estão atrás de uma oportunidade, que não têm, né? Na verdade, eles não têm. Porque quando você nasce numa comunidade, por aí por fora, né? As pessoas que se sentem mais poderosas já dizem. É que não é pessoa que não presta, tá entendendo? Que não vai ter um endereço certo na sua vida, mas não é assim. Aqui dentro da nossa comunidade, a gente já teve. A gente já tem jogador saindo daqui, a gente tem cantor, a gente tem artesão, a gente tem professor, a gente tem muitas pessoas qualificadas. A gente tem advogada agora da minha família. Dentro da nossa comunidade, né? Então, essas ações, elas servem pra gente mostrar o poder do trabalho social. Eu não sou uma instituição, eu não tenho vinculação com nenhuma ação político-partidária, né? Mas eu sou uma pessoa preta. Eu sou uma pessoa de axé. Eu sou uma pessoa que pensa que não dá pra deixar esse período. A coisa do jeito que tá aqui em Pernambuco, a coisa do jeito que tá... Olha, eu moro perto de um hospital, gente. A coisa do jeito que tá. Então, é por isso que eu fiz essa mobilização. Então, eu tô explicando pra vocês. Esse vídeo não é um vídeo pra todo mundo ficar achando que eu sou legal pra caramba, porque eu sou chata, eu sou esquisita, eu tenho minhas maluquices, eu tenho um monte de coisa horrível que eu preciso melhorar na minha vida. mas se a gente tem a oportunidade de fazer alguma coisa pra sair dessa vida aqui melhor do que a gente chegou, então a gente tem que fazer. Não quero ditar regra pra ninguém, nem dizer que todo mundo tem que fazer isso, mas eu acho que o mínimo, 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 mínimo... Cara, se tu puder, tu faz. Eu venho de uma família que depois eu vim me ligar, depois é que eu vim me tocar disso. Eu venho de uma família em que era comum fazer esse tipo de coisa. Meu pai fazia isso, fazia colônia de férias pra criança de um bairro, ele saía, ele era ex-atleta, professor de educação física, e ele desenrolava nas fábricas de tecido, loja, malharia. Ele saía carregando saca de roupa de esporte, sabe, pras crianças, e era assim. Eu cresci vendo isso, e eu não tenho a condição de fazer diferente, ou de deixar pra lá e dizer que isso não me importa. Minha mãe é diretora de uma escola pública. Eu vejo, eu cansei de ver quantas vezes ela tirou do dela, do bolso dela pra fazer. E isso ninguém nunca deu visibilidade ao holofote, nunca. Quantas vezes eu mesma aqui com Caçando História, eu já fiz muitas atividades e eu não registrei, não fiz vídeo, não fiz postagem, não fiz nada. Mas agora, a situação é diferente, porque a coisa tá muito grave, tá muito feia. Mas eu lembrei, né, hoje eu tava no bairro da Zona Norte do Recife, e nessa região, bem pertinho dali, morou a sobrinha do meu avô, que há, pelo menos, dos anos 60, 70 e 80, ela foi uma Yalorixá que era bem querida por muita gente. A Mara, ela tinha uma... Eu fiquei sabendo disso, lógico, eu já sabia que ela tinha essa coisa, mas isso tudo se revelou também recentemente, mais, com mais força. E eu fiquei sabendo por relatos orais, né, de pessoas da região, que moraram perto, que foram muito mais ligadas a ela, porque eu não tive a possibilidade de ter lembrança dela, porque quando ela se foi, eu era bem pequena, mas me falaram que essa senhora, ela distribuía alimento, ela fazia, ela era uma grande mobilizadora ali naquela região. Vou te falar que não foi fácil fazer isso, não é porque não é fácil pegar, lavar, limpar, higienizar, uma cesta básica, entregar, não é isso não, gente, é porque... É mais do que uma cesta básica, é mais do que um ato de você chegar e dizer, olha como eu sou legal, é muito mais do que isso. É... É você saber que você não está... Que você está honrando aquilo que é o seu, que você está honrando aquilo que os seus mais velhos fizeram, que você está honrando aquilo que você aprendeu dentro de sua casa, e às vezes você nem tem lembrança disso, mas isso está dentro de você. A galera super entendeu, não se aglomerou, não ficou uma coisa assim... Foi tudo muito rápido, ninguém ficou lá parado, tudo correu bem. E eu saí de lá com uma... Com uma leveza dentro... Com uma... Com uma tranquilidade tão grande. A gente ainda conversou um pouco lá com o pessoal da família, né? Do mestre Caboclo, conversei com ele, e... E é isso, né? A gente precisa olhar para as pessoas, não pelo CEP, olhar para as pessoas dentro do fundo do olho. Minha família, minhas referências, a minha base familiar, todo mundo dentro de casa sempre falou isso, sabe? Hoje eu fui me despedir do mestre Caboclo, eu passei álcool na mão toda, limpei, não sei o quê, eu falei, eu vou falar com o senhor, eu vou pegar na sua mão. Eu vou botar, vou pegar na sua mão, porque eu preciso pegar na sua mão, olhar dentro do olho do senhor, e dizer para o senhor que eu estou aqui de verdade. Porque eu aprendi que é assim, que palavra dada, que o olho, que é isso, é para trocar, é para dizer, eu estou aqui. E não é de conversa, nem de faz de conta, nem comédia, com ninguém. Eu convido a você que está em qualquer lugar do Brasil, do mundo, sei lá, qualquer lugar onde você estiver, se você souber de alguém que precisa de ajuda, ajude. Se você souber de alguém que não está com um básico, que é a alimentação, que é o direito básico da existência de uma pessoa, ajuda. Não vai cair um pedaço da sua mão, se você pegar e sair do seu conforto, da sua bolha, sabe? Não vai cair, você não vai ter um colapso, não vai te desfalcar. Existem várias formas de ajudar, várias. Para para pensar um pouco, pega uma faquinha, dá uma furada na bolha, sai do seu ambiente de home office e olha para o que está acontecendo ao redor. É muita gente sem comida, é muita gente sem nada. Muita. E do que adianta você ter prosperidade, do que adianta você estar indo ao seu bom conforto, sabe? Fazendo as suas lives, assistindo, não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Eu estava com isso entalado dentro de mim, desde que começou a pandemia, e eu não acho justo, eu não acho digno, por exemplo, eu fazia atividades com as crianças de lá, e quando eu comecei a fazer as lives, eu comecei a me questionar em várias coisas. Eu ficava, vai lá, vê suas mãos, é super importante, é importante a beça, mas eu estava lembrando que quando eu contava aquilo, quando eu falava aquilo para uma criança que tem acesso a uma internet banda larga dentro de casa, eu estava lembrando que as crianças lá no Alto Pascoal, que as crianças no Tururu, que as crianças no Pina, que as crianças na Maré, que muita criança no Fubá, essas duas outras no Rio, sei lá, lugares para onde eu passei, na Baixada, na Borda do Mato, sei lá, muitos lugares, no Rio, em São Paulo, em outros lugares do Brasil, pô, elas não estão vendo o que eu estou fazendo, elas não estão assistindo o que eu estou falando, eu queria tanto que elas vissem, porque a internet, aquele pacote, Maca é traffic, dura três dias, se assistir um vídeo de uma live, ou um vídeo no YouTube inteiro, não vai dar, para o mês inteiro, aí pô, que papel é esse de contador de histórias que eu estou fazendo, pedindo para você cuidar, e não fazer, usa a mascarazinha, cara, a realidade de todo mundo não é assim, como é que eu vou falar disso, e na minha cabeça, eu sei que a galera, as crianças que eu convivo, que eu faço atividades, com uma certa regularidade, elas têm água, oito dias não tem água, um dia tem, e cai um fiato, tu vai lavar tua mão como? Então assim, vamos sair dessa bolha delirante, vamos sair dessa coisa, tipo, estamos em casa, até caiu o brinco, vamos sair dessa bolha, vamos sair desse negócio, porque a virtualidade das coisas já existia, e ela está se consolidando, e ampliando a exclusão, ampliando os afastamentos, ampliando a crueldade, a perversidade, de tudo que já está estabelecido, e muitos de nós, estamos ainda, iludidos, achando, que é só um hashtag vai passar, que é um hashtag tudo fica bem, é um hashtag tudo fica em casa, maneiro, muito legal, mas isso não resolve, então assim, reforço, todas as ações do Caçando Histórias, elas são realizadas, considerando sempre, uma prioridade, o olhar para o outro, acompanhem, mais sobre o balaio de leitura, sobre todas as ações, pelos terreiros desse Brasil, pelos terreiros do brincar, pelos terreiros do tambor, por essas grandes comunidades, unidas pelo som do tambor, que nos sustentam, nos sustentam, sustentam a nossa vida, sustentam a nossa felicidade, são essas comunidades, são essas pessoas, são essas formas de viver, que mantêm a gente em pé, para a gente continuar seguindo nesse mundo, do jeito que ele está. Eu fico por aqui, eu deixo o meu carinho para vocês, muita saúde, toda sorte de felicidade, muita proteção, axé, 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 para vocês, para a família de vocês, para tudo o que vocês precisam, merecem. Eu vou ficar por aqui, vou me reorganizar, depois dessa, dessa minha maratona, espero conseguir mais doações, mais, mais e mais, para que eu possa levar mais e mais e mais, não só histórias, porque a gente não quer só, a gente não quer só história, a gente não quer só se divertir, a gente precisa também comer para existir.